Apertando CEDEM Apertando CEDEM Aqui o agronegócio é show! Apertando CEDEM Bem amigos do programa Apertando CEDEM O nosso programa já está começando no seu televisor da sua TV E você confere como é feita a colheita do amendoim em nossa região A safra de 2017 Estivemos como empresário e agricultor Senhor Sérgio Giannini da cidade de Pompéi Batemos um papo com o seu Sérgio em sua casa, na sua chácara E ele, junto com nós, no campo, explicou como é feita a colheita do amendoim Não saia daí! Essa matéria é muito especial E você, lógico, junto com o nosso canal 4 Apreciando o que é de melhor em nossa região Nós voltamos já! Apertando CEDEM Aqui o agronegócio é show! Apertando CEDEM Ponto com ponto BR Maribolas Tudo em Poços Artesianos Há mais de 45 anos de tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em Couros Sindicato dos Químicos de Marília e Região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília Tudo em vidros temperados À sua disposição FRIOLAR Assistência técnica autorizada Há mais de 40 anos em Marília Apertando CEDEM A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil Desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado Para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais Bacilhas decorativas e toda a linha Sassazak Em portas e janelas A pronta entrega Os melhores produtos Excelência no atendimento São exigências da Construforte E direito de nossos clientes Em Marília Avenida Carlos Ardencio 14A Fone 3432 3000 E em Garça Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417 4970 Construforte O ponto forte da construção Madeireira Bassã Todos os tipos de madeira Madeiras brutas Madeiras trabalhadas Caibros Caibros Zipas Forros de pinos Cedrinhos Marets Placas MDF Compensados Telhas e gesso E equipe treinada Para cuidar de seu veículo Tudo com preço e condições de pagamento Venha conferir a Alemão Pneus Jats Jats Transportes e passageiros Eficiência e conforto em suas viagens Sob a direção dos amigos José Carlos José Carlos José Carlos José Carlos Abertura como impressora de três metros e vinte de largura Aqui o agronegócio É show Olá amigos do programa Apertando o CD do nosso canal quatro de Marília TV Marília sempre ao seu lado junto com a sua família Já estamos iniciando o nosso programa desta semana mais uma vez um programa especial Não poderia ser diferente estamos aqui na cidade de Pompeia com um tema muito importante Para você vamos abordar vamos conhecer como que é feita a colheita do amendoim A safra de dois mil e dezessete chegando na nossa região e mais uma vez estamos aqui na residência Na chácara né da casa do seu Sérgio Janine da cidade de Pompeia Ao meu lado o seu Sérgio bom dia seu Sérgio mais uma vez obrigado por receber nós aqui na sua casa Na sua residência falar um pouquinho para nós sobre a colheita do amendoim E conosco também o técnico agrícola José Carlos fazendo parte também da cidade de Oriente Bom dia Zé tudo bem com você prazer ter vocês conosco Vamos sentar seu Sérgio bater um papo gostoso aqui O Guto hoje é o nosso câmera número um o número um da cinegrafia E o seu Sérgio está aqui com a gente seu Sérgio Gostaria de saber do senhor passar para nós no nosso programa né Apertando o CD em o agronegócio passando também pelo Apertando o CD da nossa TV Marília como é que está o procedimento a safra quando começou Como é que está a colheita a expectativa para o ano dois mil e dezessete É nós começamos a colheita foi em fevereiro né Foi logo no início da colheita Hoje nós já estamos com oitenta e cinco por cento colhido Estamos já no fim da colheita Mas não podem reclamar não A produção não está ruim O mercado que não está lá O que a gente esperava Mas então vamos ver Pode ser que dá uma melhorada aí No ritmo do mercado né E aí né estamos aí Esperando o tempo agora está bom para o colheita né Está muito bom Vocês vão ver aí como é que a gente está colhando agora O sol está ótimo Não estamos usando nem o secador mais Porque como vem vindo direto Seco da roça Já estamos economizando até na secagem Ele já vem aí com oito Oito e meio Que é o ideal para armazenar ele Então está nesse ritmo aí agora Ô Sr. Sérgio Quantos alqueires O senhor planta O amendoim Na nossa região De Pompeia Marília Pompeia A nossa região em si Quantos alqueires o senhor planta de amendoim Dessa safra foi plantada esse ano? Eu estou com duzentos e noventa alqueires plantados né Plantei cinquenta daquele vermelho tatu E duzentos e quarenta desse rano atuleico Que é o comércio Hoje está aceitando ele muito bem Então aquele vermelho não está lá Não tem muito comércio para ele né Então nós estamos mais nesse Nesse autoleico aí Que é um puta de um produto No comércio está aceitando bem A safra está quanto hoje o seu certo? Hoje o preço do minduim está variando aí De quarenta e dois a quarenta e cinco reais Que não é um bom negócio Eu tinha que ser menos cinquenta reais O saca do minduim hoje Por causa do custo dele Né quarenta e dois conto vai ser isso aí O custo que a gente tem na lavoura né Para produzir ele Entre secagem, manenagem Eu falo nesse preço aí Dessa quantidade Já depositado no barracão Guardado Então ele vai sair a média aí de quarenta e dois reais O custo dele O custo dele Agora o senhor tem também a parte da secagem do amendoim Gostaria que o senhor respondesse para nós Como é que é o processo disso A parte da secagem E lógico a separação para comercialização Existe o minduim para comercialização E também o minduim que é o vegetal Seria isso mesmo? Não, é assim O minduim é de ser de afactocina Que é o problema mais sério que tem no amendoim né Então a gente tem que separar o lote Porque no comércio a afactocina não tem comércio E o outro quando é da zero de afactocina De BPP Ele é aceitado em qualquer mercado Então dando afactocina a gente tem que separar ele É só essa a diferença do amendoim Porque ele dando qualidade, grão bom Então é o que serve Só o problema nosso é essa afactocina Que geralmente quando chove muito Provavelmente sempre dá E a comercialização é que mesmo no estado de São Paulo O senhor coloca esse amendoim para ser vendido Em que região do Brasil é exportado Como é que o senhor faz com essa safra? Não, eu mesmo vendo assim É só, é invagem, não é beneficiado Então a gente passa para os outros comerciantes aí Vende para Penápolis Comprador de Penápolis Comprador de Tupã Pompeia, Marília Toda região Até comprador de Paraná Chega a comprar mercadoria nossa aqui Muito bem Vocês percebem pelas nossas imagens Esse bate-papo gostoso Estamos trazendo para você Os nossos telespectadores Da nossa querida região de Marília Estamos em Pompeia Com a Life Com a NET Estamos em Oriente Estamos em Garça Veracruz Estamos em Tupã Chaporã Enfim, a região inteira Vendo a nossa querida TV Marília A gente trazendo algo de negócio para vocês Esse bate-papo gostoso Nesse cafezinho gostoso Daqui a pouquinho a gente vai lá para a lavoura Conferir a coleta do amendoim Muitos não sabem como é que é feito Porque antigamente era na mão, né? Hoje era no balaio Era na rede, né? Hoje não Agora é mecanizada Tudo mecanizado E hoje tem que ser mecanizada Porque mão de obra está em parte Não tem mais mão de obra Tem que ser maquinário mesmo São maquinários caros Mas só que resolve o problema Faz as coletas E as nossas imagens Vai mostrar para você Como é que é feita a coleta do amendoim Do nosso lado também Mais um convidado Ele que é da cidade de Oriente Técnico, agrícola Ele que representa também O sindicato rural da cidade de Pompeia Um grande amigo nosso, né? Do Apertando o Sedem O Zé Carlos Da Casa da Agricultura Não só de Oriente Mas também daqui Da cidade de Pompeia O Zé Carlos é o nosso convidado também Zé Carlos, bom dia para você Eu quero bater um papo com você Lá no campo Para você explicar para nós Como é que é feito Todo o processo Do preparo E o cultivo Da coleta do amendoim Bom dia para você Seja bem-vindo mais uma vez, Zé Bom dia, Preto Lírio É um prazer estar aqui Com vocês outra vez Participando Do outro programa Junto com o Sérgio e Anino Nosso amigo Nosso companheiro Muito obrigado O Zé Carlos É um grande parceiro Também do Apertando o Sedem Ele que tem As jatas transportes Viajando por todo o Brasil Um grande parceiro Do nosso programa Com certeza Já indo para três anos Muito obrigado, Zé Você sabe que você mora No meu coração Bom, agora a gente vai tomar O nosso cafezinho, né? Chegamos bem cedo aqui Na residência do seu Sérgio E daqui a pouquinho A gente vai para o campo Guto, vamos tomar um cafezinho E daqui a pouquinho A gente vai pegar a estrada Vocês vão conferir A matéria espetacular Especial para você No seu 4 de Marília O canal da sua família Sempre Apertando o Sedem Vem comigo Depois de tomarmos O nosso cafezinho Que por sinal Estava uma delícia O seu Sérgio Giannini Antes de irmos Conhecer a colheita Do amendoim Levou nós até o celeiro Onde ele armazena Todas as sacas De amendoim Colhida da lavoura Explicou para nós Como se faz Toda a secagem Da colheita E o processo final De embalagem Para comercialização Vamos conferir A nossa matéria Apertando o Sedem Aqui o agronegócio É show Bem amigos Do Apertando o Sedem Nós estamos aqui Praticamente No depósito Eu costumo dizer Celeiro Da moda antiga Seu Sérgio E o seu Sérgio Vai explicar para nós Essa parte do secador Essa parte Essa mecanização Gostaria de saber Seu Sérgio Como é que é feito Esse processo Aqui Essa industrialização Chegando a sacas Pelo caminhão Descarregando Na esteira O caminhão Vem da lavoura Vem carregado Encoça Num mataburro ali E ali já descarrega Os elevadores Passam Numa pré limpeza Que tem aí E aí Sobe no elevador E é distribuído Nesses silos Que é onde é a secagem E daí Depois das certas horas De secagem A gente vai acompanhando A umidade Quando chega na umidade Ideal para tirar Tira Sobe de novo No elevador Corre nessas esteiras Que vocês estão vendo aí E é distribuído Aí Esse aí é Depositado A granel E aí Quando a gente Quer separar um lote A gente acaba Passa Faz outro processo Joga Depois de seco Joga na outra esteira Cai nessa caixa Ensacadora E é onde O pessoal Ensaca aqui E vai empilhando Aí Enfacado já Tá certo Então vocês estão percebendo Pelas nossas imagens Olha só O depósito Dessa safra Fantástica Aqui Do seu Sérgio Gianni Seu Sérgio Gostaria que o senhor Chegasse com a gente aqui E explicasse para nós Aqui Aqui é a parte do O sino secador Esse aqui é o sino secador Ele vem O processo De lá Que nem eu estava falando Ele vem De matabua A gente chama de matabua Vou mostrar para você Como é que é Aí ele sobe Naquela esteira E é distribuído Nesses silos Enquanto O forno Está lá aceso E vem a temperatura Para secar ele Tá certo Então aqui embaixo Já é o forno Você pega a tubulação aqui Essa tubulação Que vem aqui É o que está O ar quente Não é Não seca com fogo Não É um ar quente Que vem E ele imprime Ali no meio Daquele pulmão Que tem ali No silo E é onde É secado Mas é Conforme a umidade Que ele tem É horas de secagem Horas de secagem E essa parte aqui Essa parte aqui Atrás do secador Essa Seria essa Aí é só depósito Aí é só depósito Fica depositado Aí a gente vai secando Quando está na qualidade Boa de umidade A gente deposita aí Gostaria que o Guto Pegasse essa imagem Para nós aí Guto Esse depósito De Praticamente Essa palha Né seu senhor Isso aí é tudo Em casca Do jeito que ele é Invagem A gente fala em casca Mas é invagem E esse aí É o depósito A granel Aí a gente deposita Também um pouco De sacado Que é que nem nós falamos Aí Vai sacando E vai empiando Aí né Essa parte A granel Aqui O senhor faz o que Com essa parte Essa parte aí Quando chega A gente comercializa Ele Aí a gente já Passa direto Para o caminhão Tem um trator Que carrega Com a dala Que carrega Para mandar Para o comércio Entendi Então O Guto Chega para nós Guto Vamos chegar até aqui Vamos passar Por esse corredor Aqui Né seu Sérgio Então vocês percebem Pela tubulação Aqui Que essa tubulação Já entra com o ar quente Já faz a secagem Né E essa Essa parte aqui Que seria Né Gostaria que o senhor explicasse Para nós O senhor Sérgio A maquininha A maquininha A maquininha Isso aqui É a máquina De tirar a umidade A gente pega O minduim Em casca Já chega Do caminhão Ali Tira Para ver Como está De umidade Põe nessa maquininha De buiá Ele que ele já sai Os grãos Aí pega o grão E vai nessa máquina Aqui Que é onde faz a umidade Certo E aí conforme ele está secando Você faz o mesmo processo Você vai tirando A amostra Vai tirando Quando ele chega Na secagem ideal Aí você armazena ele Entendi Muito bem Então É uma parte Totalmente Industrializada Uma parte mecânica De São equipamentos De última geração Praticamente Porque você tem que ter Tudo isso aí Né senhor Sérgio Tem que ser assim Porque senão você não sabe Com o que você está guardando A mercadoria Se não for uma máquina Dessa para dar uma Uma umidade precisa Você não consegue Fazer uma qualidade boa No barracão Então está aqui a máquina Vocês percebem Por essa máquina aqui Que é o medidor De umidade O G600 E aqui está praticamente Como se fosse uma dorna Né senhor Sérgio Exatamente Aí é onde fica Ele posto aí Para Com a temperatura Para chegar No ponto ideal De armazenagem Muito bem Então Aqui vocês percebem Que a chegada Do caminhão É descarregado Aqui no depósito O nosso celeiro A safra De 2017 Aqui do senhor Sérgio É passado Por todo Esse maquinário E o minuim Sai praticamente Já ensacado Para comercialização Vocês percebem Aqui o depósito Olha só Que cenário Maravilhoso Né Já praticamente Para comercialização Pronto para ser levado Isso Isso já para comércio Isso aí já vai para comércio Já está pronto para comércio E com garantia Mercadoria boa Depois que você chega Nesse ponto aqui Está com garantia Garantia de mercadoria boa Com certeza Né senhor Sérgio O carinho que o senhor tem Por tudo isso aqui A safra tem que ser perfeita Né Ah tem que ser Porque a gente Desde criança Mexe com esse tal De lavoura E gosta disso aí Porque a gente tem que fazer O que gosta Não é que seja lá bom resultado Mas está dando para viver Está certo Vem comigo Porque a partir de agora Nós vamos para o campo Nós vamos conhecer Como que é feita A coleta do amendoim Industrializado Com máquinas de primeiríssima qualidade Ok Não sai daí Vou chamar um rápido Breve intervalo comercial Nosso Blake Eu já volto já com você Vem comigo Apertando o CD Vem Apertando o CD Oferecimento Salione Areia e Pedra Altenétrica Alvorada E Alvorada Tacógrafos O posto autorizado Do seu veículo Refresceter Tudo em peças E acessórios Para a sua Refrigeração Leate Elétrica Iluminação E Leate Louças e Metais Visite o site Leate.com.br Maribomas Tudo em poços artesianos Há mais de 45 anos De tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em couros Sindicato dos químicos De Marília e região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília Tudo em vidros temperados A sua disposição Friolar Assistência técnica Autorizada Há mais de 40 anos Em Marília Apertando o CD A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento Da construção civil Desde 2004 Oferecendo o que é de melhor No mercado Para seus clientes Em produtos de acabamento Existentes no mercado Temos pisos Azulejos Revestimentos Louças e metais Facilhas decorativas E toda aliança Sazak Em portas e janelas A pronta entrega Os melhores produtos Excelência no atendimento São exigências da construção forte E direito de nossos clientes Em Marília Avenida Carlos Ardencio 14A Fone 3432 3000 E em Garça Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417 4970 Construforte O ponto forte da construção Madeireira Bassan Todos os tipos de madeira Madeiras brutas Madeiras trabalhadas Caibros Zipas Forros de pinos Cedrinhos Marets Placas MDF Compensados Telhas E gesso Para sua construção Madeireira Bassan Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433 0009 3422 5822 Madeireira Bassan Alemão Pneus Aqui você encontra pneus De todas as marcas Serviços de alinhamento Balanceamento Suspensão E freios Oferecemos também Escapamentos Rodas E acessórios Os melhores fornecedores E equipe treinada Para cuidar de seu veículo Tudo com preço E condições de pagamento Vem conferir Alemão Pneus Jats Transportes e passageiros Vans para viagens Excursões Aeroportos Shows e eventos Há mais de 10 anos De tradição Em oriente e região Viajando com segurança E pontualidade Vans novas Ano 2015 Seguradas Ar-condicionado Wi-Fi TV Rádio E banco reclináveis Com amplo espaço De bagageiros Para transportes De malas Jats Transportes e passageiros Eficiência e conforto Em suas viagens Sob a direção Dos amigos José Carlos O Toquinho E Jorge Teixeira Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision Impressão Digital Com equipamento de ponta como impressora de 3,20m de largura E impressora de 1,60m de largura Corte de alta resolução Halter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais Fachadas em lona front, lona back ou em ACM Faça um orçamento sem compromisso 3, 4, 5, 4, 5, 4, 2, 4, 6, 4 e 9, 9, 8, 2, 5, 3, 8, 9, 6 Apertando o sedém Apertando o sedém Aqui o agronegócio é show A nossa equipe de produção Depois de conhecer o celeiro E o armazenamento Da colheita do amendoim Da safra de 2017 Do senhor Sérgio Giannini Pegou a estrada E fomos até a lavoura Conhecer de perto Como funciona A colheita do amendoim No Brasil A cultura do amendoim Já foi uma das mais expressivas No mercado nacional De oleaginosas Gerando divisas Tanto pelo abastecimento interno De óleo vegetal Quanto pela exportação De subprodutos Contudo A partir da década de 1980 Houve uma forte reversão No agronegócio dessa cultura Decorrente de vários fatores Especialmente de ordem tecnológica E de mercado Que levaram a redução Na área do cultivo E na participação Do produto Da balança comercial Diante dessas transformações O amendoim Passou a ser cultivado Visando principalmente Atender o mercado interno De grãos in natura E a indústria de alimentos Para mudar esse cenário Foram necessários Vários ajustes No processo Que limitavam O crescimento Da cadeia produtiva Dessa cultura Sendo os mais expressivos Atualmente O mercado de amendoim Expandiu-se Nos segmentos In natura E também De confeitaria Com as novas demandas Que surgem Com a agroenergia Abre-se mais O início De oportunidades Para o emergente mercado De biodiesel E o nosso convidado Do programa de hoje José Carlos Teixeira Fala sobre o plantio E também o solo Da colheita do amendoim Em nossa região Apertando o sedem Apertando o sedem Aqui o agronegócio É show Amigos telespectadores Como dizemos Na abertura Do nosso programa De hoje Esse programa especial Para você Mais um convidado Do Apertando o sedem O José Carlos Técnico agrícola Da nossa querida região De Marília José Carlos Gostaria que você Respondesse para nós Sobre essa plantação Do amendoim Na nossa região Inclusive Esse progresso todo Fantástico A nossa região Crescendo com o plantio Do amendoim Vocês estão assistindo O TV Marília Programa Apertando o sedem É o seguinte Que nem o preto Me falou Meu nome é José Carlos Muitos me conhecem Por toquinho Então Sobre a cultura Do amendoim Nessa reportagem O Sr. Sérgio Giannini já falou Sobre a cultura No geral Do plantio Da colheita Do comércio Então só quero falar Alguma coisa Sobre a parceria Que é isso daqui Porque é uma parceria Do Sr. Valmir Martins Que é um produtor rural Que é o proprietário Da fazenda E o outro parceiro É o Sr. Giannini Que é um produtor De amendoim Que no caso Ele entra como Arrendatário Então eu quero só falar Que os dois São beneficiados Nessa parceria O Sr. Valmir Martins É um produtor De gado De corte E a pastagem Cada tempo Tem que fazer Uma reforma E nessa reforma Então Onde entra O Sérgio Giannini Que é um produtor De amendoim Ele entra como Arrendatário E o Como toda reforma Tem que ser Tem que ter Uma rotação De cultura Você tem que tirar A pastagem Que é Gramínea Para fazer um plantio De uma lei luminosa No caso Entre o Sérgio Giannini Com o amendoim Que é uma lei luminosa E essa lei luminosa Vai fixar nitrogênio Na terra E o Sérgio Giannini Na hora de plantar Ele vai fazer a correção Do pH Da acidez Ele vai Corrigir O nitrogênio Fós-potássio Os principais nutrientes Para as plantas E depois volta Com o plantio Da pastagem Então O benefício É que No caso Do Valmir Martins Ele não precisa Fazer esse processo De plantar o amendoim Porque O caso dele Ele é um produtor De gado e leite E a cultura dele É pastagem Então Quer dizer Então ele vai Receber a pastagem Reformada e adubada E o seu Sérgio No caso É beneficiado Porque ele vai Ter aonde produzir O teu amendoim Então essa parceria Beneficia os dois Isso que eu queria Falar sobre Isso daí Vocês percebem Que é uma parceria Fantástica Entre o produtor E também O arrendatário Que seria O dono da propriedade Seria isso mesmo Né Zé Carlos Exatamente Então é uma parceria Do dono da propriedade Do seu Valmir Martins Que é um produtor De gado e leite E o seu Sérgio Giannini Que é um produtor De amendoim Então os dois São beneficiados Com essa parceria Desse arrendamento Na reforma Da pastagem E essa recuperação Do solo Pelo conhecimento Que nós temos Um pouco de terra Também Zé Carlos A semente A vagem O que fica Do solo Da coleta Do amendoim Seria como um suco Também Com as propriedades Você poderia falar Um pouquinho Para nós A respeito disso aí Zé Carlos Então É o seguinte É que fica Os restos Que fica Na cultura E mais O amendoim É uma cultura Que fixa o nitrogênio Por ela ser Uma leguminosa Quer dizer Tem essa vantagem Para o proprietário Da propriedade E mais A correção Dos nutrientes Principais É que é o nitrogênio Fosso e potássio Que é feito A adubação química Muito bem Pelas nossas imagens Você percebe Que essa matéria Está sendo realmente Muito especial Para você Para você ter conhecimento Além do solo Da preparação do solo Da plantação Do amendoim E agora A coleta do amendoim Creio eu Que dura Pouco mais ou menos De dois a três meses No nosso querido Brasil Muito obrigado Zé Carlos Pela sua participação Aqui no Apertando o CD Da TV Marília Canal 4 E mais uma vez Essa parceria fantástica Entre o meu programa E também a sua empresa Jatos Transportes Então Como eu vinha falando Eu sou Técnico agropecuário Trabalhei muito tempo Na Casa Agricultura De Pompeia Hoje estou aposentado Então Por isso que eu falei Mais da parceria E hoje Estou trabalhando Com o transporte De passageiro Então nós temos A empresa Jatos Transportes Passageiro E temos uma parceria Com o Preto Bili também É isso aí Apertando o CD Muito mais informação Para você Porque agora Vamos bater um papo Com ele né Esse fera Da agricultura Do nosso querido Enteiro de São Paulo Seu Sérgio Janine Da cidade de Pompeia Aqui mesmo Na sua lavoura né No seu arrendamento Na coleta do amendoim Do ano de 2017 Na nossa região Vem comigo Vem com o seu Sérgio Que você vai gostar Do que ele vai falar É fera hein Sabe tudo de plantação De amendoim Na nossa região Vem Apertando o CDM Apertando o CDM Aqui o agronegócio É show É o agronegócio Passando aqui No nosso canal 4 No Apertando o CDM Agora o seu Sérgio Comigo aqui Seu Sérgio Gostaria que o senhor É explicasse pra nós Todo o processo Da coleta do amendoim Como que faz A mecanização Como é que é feito O processo inteiro Da coleta do amendoim Seu Sérgio É então A gente planta esse amendoim O ciclo dele é 120 dias né Em 120 dias ele tá maduro A gente vem Corrige Vê arranca pé Vê como é que tá A granação Se tiver no ponto Vem com a arrancadeira E arranca ele Espera dois Três dias De sol bom Aí entra com as Corrêadeiras Que vocês estão vendo Corrê aí Aí daí leva Pro secador É lá É aquele Onde você vai ver Lá onde vai Acontecer o secamento E o armazenamento dele Agora a gente percebe Aqui os equipamentos Que o senhor trabalha Antigamente a coleta Era feita a mão né Era feita na peneira É e sacada no saco Com a mão de obra De uma propriedade Essa do senhor Hoje acredito Que uns 100 Cento e poucos funcionários Pra fazer uma coleta De 200 alqueiras De amendoim Como é que aconteceu Essa transformação toda Seu Sérgio É a tecnologia Cresceu né E foi evoluindo E pra nós Foi muito bom Porque hoje Mão de obra Você não consegue mais Não tem ninguém mais E trabalha na diária É difícil hoje Então é Fogrediu muito As maquinárias Essas indústrias aí E pra nós Favoreceu bem Nós não estamos usando Muita mão de obra Que é a skate Não está tendo mais E esses equipamentos Que o senhor tem Esses tratores Que o senhor tem A gente percebe Que tem as cabines dele Tudo com ar-condicionado Seria isso mesmo? É Ele está com ar-condicionado Um radinho de música lá Pro tratorista Não sentir mal Sentir bem lá dentro E trabalhar contento Com a gente aí Porque é preciso fazer hoje Mudou A tecnologia mudou Envoluiu Tem que acompanhar A gente percebe Depois das máquinas Que arrancaram Amendoinha Com tudo enfileirado Certinho Aí vem A parte da mecanização Passa os tratores Com seus equipamentos E depois E depois Dissolve As vases Do amendoim E já vai direto Para a coletadeira E vai direto Para os caminhões Seria isso mesmo? É isso aí Aí já tem o maquinário O próprio transbordo Que a gente chama de transbordo Que só para transportar Da corredeira Para o caminhão Para o transporte Até o do barracão Quantos funcionários O senhor tem hoje Seu Sérgio? Hoje Tem fora a família Que a gente trabalha Na família Trabalha em cinco Tem mais seis funcionários Aí mensalistas Que a gente Trabalha com nós aí E o mais importante Além desses quase 300 alqueiros Que o senhor tem De ter arrendado O senhor entrega A terra praticamente Pronta Para o proprietário O arrendatário Inclusive O passo dele formado É o passo formado Bem adubado Curvado Sem buraco Bem Deixa a fazenda Bem a dispor O fazendeiro Desfrutar dela com o boi Nem a gente É combinado De ele Querer para isso Por fim dele Mexer com o boi Então a gente faz Tudo esse processo Tudo no combinado Para ficar certinho Para na próxima safra A gente tem mais terra Para trabalhar Na mesma fazenda E agora senhor Sérgio Diga para nós Com esse arrendamento Do senhor Com a safra desse ano Quanto a saco O senhor pretende Só para ficar Acabando a coita Para a gente saber Certo Mas aí é uma faixa De 140 150 mil sacas E hoje a saca O valor de Hoje a saca De valor de 42 a 43 reais Líquido É líquido É líquido Tá certo Então vocês percebem Logicamente O nosso programa de hoje Com as nossas imagens A nossa querida região De Marília Estamos aqui em Pompé No município de Pompé E muita gente não sabe Que Pompé É uma das grandes Produtoras E amendoim ao lado De Quintana De Herculândia Tupã Muita gente não sabe Mas agora você está sabendo Através do programa Apertando o CDI Com a minha apresentação Preto Billy Seria isso mesmo Né senhor Sérgio É isso mesmo E outra O amendoim hoje Está bom de comércio Porque a paçoca O pé de moleque O amendoim torrado Tem muito comércio Hoje ficou combustível Isso aí É parte da cesta básica Quase Que o amendoim Antigamente não era Hoje já está virando Quase um elemento Da cesta base E agora a gente também Recentemente Lendo A gente procurando Saber Essa Agricultura do amendoim O progresso do amendoim Até o biodiesel também Já estão planejando Até fazer o combustível Com o amendoim Seria isso Porque o óleo vegetal Já já temos Temos o óleo vegetal E estamos pensando De fazer esse óleo do biodiesel Para punhar um pouco De amendoim Só que amendoim De má qualidade Porque para isso É amendoim Que já não é próprio Para consumo humano Então dá para fazer O biodiesel Já a tecnologia Está trabalhando em cima E seria uma oportunidade Grande para vocês Produtores Para nós seria bom Porque quanto mais Consome amendoim Para nós seria melhor Então é esse aí O caso do amendoim O senhor Olhando nas letras Do apertão do CD O senhor diria que Essa seria uma das saídas Para a agricultura Do país Para o agronegócio Para a exportação Isso seria uma Uma boa ideia Para o Brasil Ou o senhor Sérgio Seria assim Isso aí é uma Uma boa alternativa Para o Brasil Já exportar mais E trabalhar com mercadoria É uma boa alternativa Ok Então portanto A nossa matéria Já praticamente Quase encerrando E eu agradeço O senhor O senhor Sérgio Muito obrigado Por receber nós Aqui na sua propriedade Que Deus abençoe o senhor Uma boa safra Bons negócios E que Deus abençoe A sua família Obrigado Você filmar com nós Fazer esse programa E nós participar Do seu programa Que é uma honra Tá jóia? Tá certo Esse é o senhor Sérgio Ao lado do Zé Carlos Também O nosso grande amigo Toquinho Da Jatos Transportes Técnico agrícola Um dos mais Renomados Nosso querido Tá chegando aqui O Toquinho Muito obrigado Pela sua participação E lógico Que Deus abençoe Também nos seus negócios Eu que agradeço Pela participação Também Nós somos amigos Há muito tempo Fomos criados Na usina Juntos O senhor Sérgio Aqui também Nós somos parceiros Há muito tempo Quando eu organizava Cursos aí Na área rural Então os cursos De tratorista O senhor Sérgio Que emprestava Para a gente Os maquinários Os tratoristas Para a gente realizar Os cursos aí De tratorista Sempre tem uma força Para a gente Sempre nós somos parceiros Há muito tempo Muito obrigado Muito obrigado Seu Sérgio É isso aí Com imagens Dele Culto O number one Do nosso querido Cenário Nacional Televisivo Telespectadores O apertando É assim É apertando O que é de melhor Na nossa querida região Fiquem todos com Deus Porque com ele Estou indo E até Uma próxima edição Se Deus assim Nos permitir Vem comigo Apertando o CD No nosso canal 4 de Marília TV Marília Ao lado Da nossa família Vem Vem comigo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.